Então fala aí galerinha do Pafakizale, beleza? Tamo brincando aí com algumas builds regretadas aí Eu tava com aquela build de diversão de code, mas eu não gostei muito Preferi mais jogar de Frostblade do que jogar com aquela build E aí a galera me mandou uma build do Fast as Fuck Com um outstrike de locado pra fire Ficou bem legal, os itens que a gente consegue A gente consegue escalar um DPS bem maneiro com ela Tá certo que eu fiz algumas modificações Pra adaptar um pouco do DPS, aquelas foil deles de 550 de DPS Custa um mirror cada uma Fiz com um de 380 e uma Egemonge E acabou dando certo, beleza? A gente conseguiu fechar todos os guardas Fechou os guardas, é uma build bem legal, bem lagada Mas divertida, beleza? Pantheon aqui, Sof the Brad King Que nem precisava, pode ser o Sof o Lunaris Porque agora eu tô usando uma K1 Tukohama, tá? Bandidos, aqui eu matei Todos, né? Matei todos, ganhei dois pontos de passivo Equipamento aqui então Uma luvinha com duas existências de vida Full merda, podia ser melhor Vida baixa Sinto com três existências de vida baixa Uma K1 com um roll mediano Um anel com Assassin's Mark Bem legal esse anel Tem Assassin's Mark, tem duas existências Que conseguem encantar a vida Esse anel aqui é o Circle of Anguish Tá? Cuidado com a hora que vocês forem Comprar esse Circle of Anguish Eu não sei se precisa dele Pode usar outro, tá? Mas ele tem o Herald of Ash Buff Em crise, Fire e Damage E Herald of Ash 100% em crise e Buff Efection Então isso aqui buffa bastante O dano do meu Herald of Ash, beleza? Shots Blood aqui, tá? Com penetração de dano e covers enemy em Ash O cover enemies em Ash Faz com que os inimigos levem 20% a mais de Fire e Damage Então isso aqui é bem forte Um capacetinho aqui com Wild Strike Eu tô com aquele Code ali Porque eu tava com as resistências Tava com a vida Tava brincando com outra coisa Fiquei com preguiça de re-rolar Mas vocês podem tentar fazer um com menos Fire e Resistance Deve ficar bem mais forte 9% maior de damage aí, tá? Essa Foil Minha aqui tem 380 de PDPS Com 1.8 de Attack Speed Craftada, bem tranquilo, bem legal E aí eu usei uma Uishemonji pra blocar Pode ser uma paradoxa também, tá? Com penetração de dano aí Em crise e damage, Attack Speed Qualquer coisa ficaria bem legal Mas uma Uishemonji foi mais que o suficiente Pra eu conseguir fazer essa parte da build, beleza? Joias aqui então eu tenho Gemas, né? Eu tenho aqui uma Anger Uma Ancestral Call que eu troco aqui, tá? Então não precisa tá aqui Só tá aqui pra levelar Herold of Ash com Anger e Enlighten, tá? Minha joinha aqui só é com Fire e Damage Um pouquinho de vida Aqui eu tenho Berserker Um portal Aqui eu tenho Multiplototas Ancestral Warchief e Blood Rage Aqui no meu capacete eu já tenho Fester Attack, Sleep Slam e Fortify Caso você queira colocar o Blood Magic ali Dá E uma Precision Pra melhorar um pouquinho a minha A minha Acurace, beleza? Toma uma água aqui Porque eu tô fazendo esse vídeo na live E não quero Começar ele de novo, beleza? A gema principal aqui então tem Melee Physical Damage Close Combat Combustion Wild Strike Elemental Witch Attack E Multi-Strike Lembrando que eu troco Ancestral Call aqui pra fazer mapa E depois eu troco aqui Quando eu vou fazer um boss mais forte Boss até ter 15 eu nem troco, tá bom? Ancestral Call ele faz um clone E ajuda aí na nossa Clear Speed Poção, uma poção de Bleeding Um Blood of the Karuil Um Cinder Shallow Shallow? Shallow? Porque ele Cada vez que a gente dá um Ignite no inimigo O inimigo leva 10% em Crise e Damage E ele dá Crítico E ele dá uns Loth Pra fazer nosso Attack Speed ficar mais rápido Um Lion Sword pra aumentar o nosso dano E um Diamond pra aumentar Nossa chance de Crítico, beleza? A Tri foi uma Tri de Regret Tá bom? Mas eu vou deixar o Guia aí Caso vocês queiram dar uma olhada Pega a vida Pega a vida Pega a cura Se inteligência Passa por dano de espada Pega aqui a vida Já vou explicar aqui As Wildfire Pega aqui dano de espada Vem até aqui embaixo Pega dano de fire Pega dano de espada Pega vida Pega dano de Dual Wield E desce até aqui embaixo Pega vida Peguei o Valpax Não sei Se vocês quiserem jogar de Valpax Se vocês não querem Eu acho bem legal Eu acho bem safe Peguei dano de crítico aqui Peguei aqui o Point Blank Porque é um Projetor Então dá um pouquinho mais de DPS Se vocês quiserem tirar o Point Strike Também pode tirar Coloquei aqui um pouco mais de dano de espada Subi aqui Peguei vida Peguei dano de espada Attack Speed Peguei dano aqui em cima O meu Shops Ele tem esse encantamento Aqui de cima Esse nodo aqui Que você coloca aqui na alva Você coloca aqui na alva Coloca o seu colar Aí é só você colocar os olhos Que estão do lado Da habilidade Para você poder pegar Aquela habilidade Sem ela estar Conectada a tri Nesse caso Eu coloquei dois olhos Laranja e um preto E peguei esse nodo aqui Que tem um pouco de Penetração Beleza Agora a Wild Strike Ela tem o trick dela Beleza O trick dela é o seguinte Ela ataca alternado entre Cold Fire e Lightning Então se você não tiver nenhuma gema Ele vai atacar Cold Fire e Light Cold Fire e Light Cold Fire e Light Não sei se é nessa ordem Mas esses três ataques O que a gente faz é o seguinte A gente loca Trava Só o Fire Então o que a gente faz Para travar o Fire A gente coloca uma gema De Cannot Hold Cold Então agora eu atacaria De Lightning e Fire Lightning e Fire E a gente coloca outra Para travar Tirar o Lightning Então eu não posso ter Ataque de Lightning E não posso ter Ataque de Cold Beleza Então isso daqui é assim Se tiver destreza ou força Nesse raio Ela já está valendo Ah como que eu sei que está valendo Chega ali e dá uma porrada Você vai ver Se ele estiver alternando A gema não está funcionando Simples assim A Watcher's Eye que eu tenho O melhor seria A DD X de Damage Extra Physical Damage Quando afetado por Anger Só que aqui na Liga Privada Eu não consegui Então eu peguei essa daqui Ah Com Anger Que está com o roll bem bosta Por sinal Mas está aí Beleza Outra joia aqui Que tem a Attack Speed Um pouquinho de Global Multiplier A minha chance de crítico Ela não é muito alta Mas também não é uma chance ruim 38% com 341 Que vai aumentando aí Conforme eu vou batendo Beleza É bem gostosinha Jogar com essa build Tá Ela Ela laga um pouquinho Tá Mas assim Não é tão ruim Eu achei mais gostoso Jogar com ela Do que jogar com a A de Cold Amanhã provavelmente Eu vou estar tentando fazer Uma versão de Lightning Só que lá na Raider Então cuidado Você não pode pegar Reflect Elemental Ela é um pouquinho Squishy Mas assim Gente Se divirta com o jogo Tá cara Se diverte Brinca Dá risada E aí O legal do Berserker É o que Que eu esqueci de falar O Berserker Quando você tem Blitz Você tá vendo Essa carga de Blitz Aqui Toda vez que eu dou Um crítico Eu ganho cargas de Blitz Blitz E aí eu começo A atacar Muito rápido Isso sem contar Que eu ganho Rage Também Você viu Que eu nem troquei Continuei com Ascestral Call Mesmo Então lembra Que eu falei Pra você Que ela é bem Squishy Então toma cuidado Pra você não enfiar No meio dos bichos E sair morrendo Então você tá vendo Posiciona Usa a poção Posiciona Usa a poção Posiciona Usa a poção Mas basicamente Ela é assim Como todas as melee Bate, anda Bate, anda Bate, anda Morri Não Morri Se fode aí Se você não gostar Da sua vida cair Você pode tirar O Valpact Porque o Valpact Não permite você Ter regen Então a nossa vida Cai por causa Do Blood Rage Mas é bem legalzinho Esse debuff verde Vem da Swallow Um clearzinho Bem rapidinho 15 monstros Mapa bem tranquilo É um 8 bem grande E aí Tu pode ficar por aí Beleza? Eu vou deixar O meu Peixe Bean Desse atual Gear Que eu tenho aqui Vou deixar o link Do coisa também Da guia do Fashion's Funk Vou mostrar um pouquinho Da batalha Do Uber Elder Aqui pra vocês Uma batalha assim Cara Falta habilidade No Albatroz Vocês tem que lembrar Disso daí Eu crachei um portal Eu perdi um Uber Elder Porque eu crachei Eu entrei na batalha E o Uber Elder Resolveu crachar Mas uma batalhazinha Bem tranquilinha Beleza? Você vai olhando aqui Então beleza Usei a expulsão Bati Vai pegando cargas de Blitz E pegando cargas de Rage Pegando cargas de Blitz De Blitz Já vou mostrar a ascensão ali Tá bom? Pega cargas de Blitz E vai batendo Então o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando pegar Rage E estou tentando pegar Blitz Então eu estou Só dando umas pentelhadas nele Pra tentar pegar as minhas cargas E conseguir Começar a dar DPS nele de verdade Mas você viu? Bate Anda Bate Anda Toma cuidado com as suas poções Acabou Vou descarregar meu Rage Tá vendo? Meu Rage caindo aqui em cima Descarreguei ali Consegui descarregar um pouco do meu Rage Vai pegando aqui Blitz Blitz vai te dando mais Attack Speed Por carga de Blitz Só que você precisa critar Então você tem que ter um crítico razoável E 30% Pra poder critar E conseguir as cargas Consegui pegar carga de Rage E carga de Blitz Então Continua batendo Vai batendo Aí eu estou usando o Apple Elemental da Mage Então eu não estou usando a Coisa? Tá vendo? Acabou Vou descarregar o Berserk Descarreguei os dois Berserkers neles Basicamente Skipei a fase Se eu tivesse feito a mesma coisa Nessa hora aí Porque eu vou morrer Spoilers ahead Ia ser uma batalha muito tranquila Mas eu realmente Defequei no pênis Caguei no Porque eu Sei lá o que aconteceu Tem hora que buga Tem hora que você fica com medo Tem hora que você faz Ai não sei o que lá Mas ó Bate Anda Bate Anda É uma batalha difícil Essa daí Batalhas de melee Cara São bem complicadas É bem diferente De uma batalha de necro Aí ó Fiquei na frente do bin E morri E perdi as cargas de Blitz E perdi a carga de Rage Aí o que acontece? Quando você volta pra batalha Você tem que carregar o seu Rage Você tem que carregar o seu Blitz de novo E aí o seu ataque speed Fica meio bosta Então você tem que andar Bater Andar Bater Andar Dar um rolezinho Andar Bater Tá vendo ali Andei Já levei porrada de graça Que não era pra ter levado Já perdi todas as poções Abatroz não sabe usar poção Abatroz leva uma porrada Usa poção de qualquer jeito Olha lá Tá vendo Já não tem nenhuma poção Mas mesmo assim Ainda mantém a batalha Em um tempo Tá vendo que eu saio Desvio Tento me posicionar Em relação ao laser Bateu Bateu Puf Caiu Bateu um tentáculo Morri Ah complicado Esperei a mecânica acabar Veio Deu O slam Tentá-lhe um pouquinho Pra esquerda Mas ele não quis Um pouquinho pra esquerda E aí falei Ah quer saber Vou ficar esperando esse cara Não Não vou ficar esperando esse cara E Cara É assim Skillzinhas legais O Wild Strike Entrou assim Entre aspas No meta Não a versão de Fire Mas acho que a versão de Lightning Mas cara Bem gostosinha mesmo De jogar Essa skill aí Eu acho que a Lightning Vai ser mais gostosa ainda Tá vendo que a vida Do boss Desce até razoavelmente bem Tá vendo Fui pra fora do círculo Esperei E voltei Tá Gente Você não precisa ficar dentro do círculo A todo momento Dentro do círculo ali no meio É o local safe Mas você pode ir pra fora Pode andar Pode voltar Você tem um tempo Tá Esse tempo assim Eu não sei falar Quanto segundo que é Eu tenho um feeling dele Né De mais ou menos Quanto tempo eu posso ficar ali fora E voltar É um feeling Não conto o tempo Aí Ativei tudo E deveria ter dado um burn Cara E resolvi pular Foi um portal bem de besteirinha E dava pra ter sido evitado Falei Acho que vai Acabou que não foi Acabei que resolvi desistir E aí acabei morrendo Tá Esse charta level 90 Então dá pra pegar mais pontos de vida Dá pra levar a vida dele Até 5300 5400 Vai deixar você numa zona mais confortável ainda Tá E aí a batalha vai ficar mais divertida pra ti Tá Fez o BIM Bem legal essa parte Porque eu consegui dar um burn Né Deveria ter matado ele ali E ainda acabei falando Acho que ele não vai morrer não Aí voltei Veio o Slam Desviei Matei o Shaper Pulei pra sair do debuff Fez uma mecânica besta E aí Saí correndo Tá Não dropou nada nessa batalha Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui Sobre o Blitz pra vocês Enquanto isso daqui Tá bom Ó É a ascensão de Berserker Berserker Tá É Ele pega Primeiro aqui O Writ of the Ruin Tá Então a gente pega aqui Você ganha um Rage Por Hit Tá Cada 0.3 segundos Então pode colocar Você vai ganhar Double Rage Caso você queira usar Mas você vai ter que descer uma gema Não vale a pena Já que a gente tem um Rage passivo Da ascensão Do Berserker Tá Writ of Ruin Então Quando a gente Pega É Mais de 25 É Quando a gente não tá perdendo Rage A gente começa a perder 0.1% Da nossa vida Tá Por Rage Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado Porque isso aqui treina bastante Mas é só a gente descarregar o Rage Com a skill Berserk Que a gente consegue começar a perder A parte boa disso daqui É o quê? Que o Rage Ele dá 1 de Attack Speed Tá É Por Rage Só que o efeito é triplicado Só que o efeito é triplicado Quando você tem o Rage of Ruin Então aquele 1% vira 3 3 vezes 150 É muito Attack Speed É muito Movement Speed E é muito damage Porque o efeito é triplicado Então 1 de Rage Dá 1 de Attack Speed Se a gente tem 50 Seriam 50 de Attack Speed Só que o efeito é triplicado Então a gente tem 150 de Attack Damage A gente tem 150 de Attack Speed E a gente tem 150 de Movement Speed Tá É E aí depois ele pega o Blitz Que é isso daqui Tá Então a gente pega primeiro aqui o Savage Que dá Critical Strike Chance por Attack Tá A gente ganha 20 de 30 A Physical DPS Quando a gente deu um crítico recentemente Crítico recentemente Te refere-se a 4 segundos Tá É E aí depois a gente pega aqui A gente ganha 2% de Blitz Charge De Attack More Attack Speed Por Blitz Charge E a gente perde o Critical Strike Chance Tá Só que o que que acontece É que a gente pode destacar até 20 Blitz Charge Tá Isso daqui é insanamente rápido Porque 20 Blitz Charge Dariam 40% de More Attack Speed Então você pega a sua base E coloca mais 40% Vai cair ali pra Sei lá 50 Seria 7 8,5 Cairia pra 9 E aí depois você tem mais isso daqui Seu ataque vai cair pra 0,5 Então é 0,6 É muito Ataque Speed Beleza gente Então o vídeo tá ficando meio longo Já vou parando por aqui E aí eu vou brincando mais um pouco de vídeo Vou levelar mais uma build Vou levelar um Templar de Self Cache Mas fiquem não aguardem então Beleza Vou deixar o peixe bem aí E o site pra vocês aí Valeu